Música Grotei em juiz de fora pra deixar o bagulho doido Olhar pra cara dele e cantar assim Seu gostoso, seu gostoso Gostoso, 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 gostoso Gostoso, 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 gostoso Gostoso, gostoso, gostoso Gostoso, gostoso, gostoso 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 Casa doce Casa doce Casa da Moura 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 boa T забora e for combat.. Atenção É sensacional, é sensacional Seu gostoso De novo Seu gostoso Seu gostoso Calma Eu sei que não é nessa disposição Que você está chamando ele de gostoso Gostoso Seu gostoso Eu só vou tomando tudo Vou tomando tudo Vou tomando tudo É minha chota Ah, eu já estava esperando Eu sei que você está esperando Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Vou tomando tudo Vou tomando tudo É chota Eu revolando Eu revolando Eu vou virar Eu vou virar E pra ver melhor bonito Eu não vou deixar a pegue depois A torcida do Flamengo comigo Fazer Valeu, galera Até a próxima Amo vocês